Vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a feira das aves de Campina Grande, paraíba, é a feira da galinha caipira Seu Deus já tá por aqui já, dona neném tá ali, e a gente vai dar início aqui né, as filmagens aqui ó E você que ainda não é inscrito, tá chegando aí agora, vai se inscrevendo, vai deixando o like, ative o sininho pra receber as notificações Vamos falar aqui da Prisma Poços, a Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços, residindo em Campina Grande, atendendo três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ela perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão É a Prisma Poços, o momento vai começando por aqui, olha, rapaz tá com um monte de ganso aqui, é ganso né Chefe, bom dia, pra vender os ganso hoje é quanto aí? 400 o casal 400 o casal Esse é o africano mesmo? Tá ficando aí 400 reais e o casal aí, ó Ah, é dois casal, é? É, são cinco casal Ah, são cinco aqui, né? Então, isso aqui tem Primeira, obrigado meu patrão O seu lourinho hoje aqui tá carregado, hein Seu lourinho Belezinha, meu senhor Hoje tem muito, ó, solorinho Lourinho da galinha Lourinho da galinha, lá de Taperuá Terra boa Esses galmelão tá quanto, seu filho? É, a 30 Olha aqui os ganchos Os ganchos aqui Aí a galinha varia aqui, né, mano? Quanto, a partir de quantos? 30, 40 E aí vai, né? Tem todo o preço aí que é todo o tamanho Solorinho Solorinho da galinha aqui, Taperuá Bastante galinha aí, ganso Tem quatro galmelão aí, ó Tem o outro primeiro aí, pessoal Tô, tô bem Obrigado, solorinho Tudo bom Meu amigo Mário Belezinha, Mário Mais um dia por aqui Mário tá por aqui novamente Como é que tá a serrinha? Tá bem Ó bem, graças a Deus, né, Mário? Vai domingo pra lá, né? Se não chover de novo, que é domingo Mas choveu, rapaz Domingo também de punhão Foi não, né? Não, tem rio da rua aqui Chorreu muito aí, deu pra descer pra ir trabalhar Não, não Ô Mário, esse gabelão bonito Bom, do outro O outro é o gabelão 40, 40, 40 Agora é grande, né, Mário? É quatro, quatro Quatro quilos aí, ó Eita, aí, ó Ô Mário, esse aqui? Você é da... Aquelas sedosas Sedosas, né? É, quem dá quanto, Mário? A Galinha, assim Tem 50 50 da pareia, né? É uma avia exótica, né, Mário? Exótica, tem uns quatro Os quatro vinhos ali, ó É 50 Com ligado E tem as franadas aqui A partir de 20 A partir de 20, né, Mário? A partir de 25 Aí vai subindo aí Que tem umas maiores Ali é de 20 de dia, né? Ah, tem a quanto dia aí, Didi? A 25 A 25, a Didi, depende a Didi Aí, ó Tá bomzinho, né, Mário? Aí, ó Só tem peru hoje Só tem peru, né, Mário? Agora esse gabelão aí tá bonita Rapaz Só comer a tigela ali, cara É, ô Mário, eu nunca comi pato É gostoso É gostoso, Mário? Mas o pato e o Guiné é gostoso Não, o Guiné eu já comi muito Agora pato eu nunca Não tem que comprar um pato desse no dia Pra eu comer Não, não, não Isso aí, ó Pra experimentar, né? É, né, Mário? Olha, Mário, obrigado, vamos? Bom dia, Mário Olha, Didi Tamo junto, meu amigo Bom trabalho Obrigado, Mário Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Se der, eu vou lá Isso, Deus quiser Se der, eu vou na hora Cadê o ovo do camarão? Cadê o ovo do camarão? E aí, Zomar? Como é que tá? Por aqui, eu de pode Tirando muito camarão? Tirando, tirei ontem, graças a Deus Tirar se conseguir É o ovo do camarão Os caras que quiser encomendar É só ligar 9,411, 862 9,411, 862 É Isomar do camarão Tá baiana, né? Tá baiana Aí, só ter o restaurante aí Se quiser revender É só fazer o pedido Só foi o pedido Na hora De um quilo A dez toneladas Aí, tá sério É só pedir É Mas tem entrega Mas não, é, Isomar Se o cabelo Dependendo da quantidade Eu levo, então Leva, né? Tá certo Na hora Vamos aí, pessoal Qualquer coisa Fala com o nosso amigo Isomar E bigode tá por aí Bigode tá ali Bigode tá ali, ó Seu bigode Com bom, senhor Tá bem? Tá bem, senhor Eu tô um homem Feliz Com saúde Tem coisa melhor? Eu tô feliz Oxe, mas menino Vendendo aí as galinhas aqui, ó Tem umas galinhas aí A partir de quantas? Tem uns modinhos As galinhas a partir de quantas, senhor? Tem um carneirinho Tem pavão Tem pavão, tem pavão Tem Conta o preço? O preço do pavão? Quatrocentos Quatrocentos O casal, o casal novo É E aqui tem galinha a partir de vinte A partir de vinte de quantas? Sabe vender galinhas Certei, certei Tem galinha Aí tem pato aí, ó Tem pato, tem galinha Aí tem galinha da Índia Galinha da Índia Exótica aí, ó Pato Pato também Caiola pra galope de fita Quanto é essa galola, senhor Pato? Cento e cinquenta E duas botas formosa Formosa Aí, hoje ele tá com parrão novo aqui, ó Mais parrão aí Parrão novo aí, ó Quatrocentos casais agora Quatrocentos casais, quatrocentos Sem bigode da galinha Tem galinha aqui pra todos Olha esse garajal aqui, tá feio Aqui, ó Esse garajal Vai descer Ai, vai dar com os bodinhos hoje, né? É, os carneirinhos Os jovens ganhando os carneirinhos aí, ó Vê, Luan Vai descer pro carro Daqui a pouco a gente tá lá, viu? Vai, 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 vai Daqui a pouco a gente tá lá Vai ser tremendo, meu Bota com a cor aqui, né? Ah, os galinhas Verrezinho, meu patrão Como é que o senhor tá? Tá vendendo aqui hoje? Ah, quanto, patrão? Sete galinhas Ah, seta a duzento, né? É um votozinho, é duzento e mais aí, ó Boazinha, né? Ó, tem galinha aí Obrigado, viu? Tudo bom, meu bem Feira das árvores de Capinagão Mas, seu Del, que não fui ainda Bom dia, seu Del Bom dia Tudo bem, seu Del Hoje trouxe muito, tá ali Tem multas da casa, rapaz Tem que tá o estatuto cheio, seu Del Hoje tá com o que? Tô falta a compradora, né, seu Del Vamos arrastar o nosso Aí, ó Que preço tem, viu? Tem Guiné, tem galinha Tem Guiné, tem galinha, boa Guine a conta, seu Del A galinha tá vendendo a quarenta e cinco reais Quarenta e cinco Esses ganchos aqui Esse é a cinquenta A cinquenta Aí a galinha da terra varia, né, seu Del Galinha varia, de vinte a cima De vinte a cima De bastante pato hoje, né, seu Del Ah, quanto é os patos, seu Del? Quanto é a vinte reais Vinte reais, ó Quanto é vinte reais aqui, ó Quarenta paturi Ui, seu Del O seu Del O seu Del O seu Del O seu Del Tá carregado aqui, ó E aí, matriz Olha aí, tudo de galinha matriz aí, ó Trinta reais com cinco quilos Garantido Garantido aí, ó Trinta reais Tem a caipira aí, ó Trinta e cinco Caipirão, não é, seu Del Trinta e cinco Caipirão E a matrizão, não é, seu Del É, seu Del É, seu Del Pavão, né, seu Del Tem aqui, ó Ô, neném Ô, neném Tudo bem, seu neném? Quanto é o galão hoje, né? Trinta reais Trinta reais Compuro se quiser Dezoito Trinta e cinquenta Trinta e cinquenta Trinta e cinquenta Aí, ó Ui, seu Del Tem mais garajão aqui, ó Matrizão, né, né Mais de cinco quilos Hã? Mais de cinco quilos Por trinta e cinco, é? Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta aí A matrizão da última Eita, que é pra fazer Fazer fila aí Pra comprar pro seu Del Aqui, ó Coisa boa Obrigado, neném Tchau, hein Obrigado, hein Já tomar um chazinho Aqui da dona neném Se o Del Trouxe outro rebanho Aqui de boda Bora show É pra deixar Sacola hoje aí, ó Jaca, manga Tem de tudo aí Cara, só não vem com camisa pra feira É peso, hein, véi Cara, vem pra Bota uma camisa, pô Bota uma camisa, pô Bota uma camisa, pô Bota uma camisa, pô Rapaz Bota uma goiaba bonita Conta essa goiaba Quatro reais Quatro reais Eita, essa aqui é a chamosa caixão Bota uma caixão Bota um pouco ameaçada Bota uma caixão aqui, ó Bota uma palma numa bicha dessa Quatro reais Quatro reais Aí Barata A carne Três reais Três reais Três reais Três reais Duas por cinco Duas por cinco Ligeira e apressada Cadê o Bruno? Bora, Bruno Tá no sono, tá no sono Que isso a vir com sono, hein? 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 Caba novo aí, cheio de... Que isso a vir? Cheio de gás aí Entendeu? Dó um pouco Ah, ah Ah, ah Aí, ó Agora tomata, eu quero saber o preço da tomata Tomata tá sabendo tem reais aqui Tenho reais Eita, meu amigo Agora eu vou pro como que eu gosto Ah, já pica Quando tá caro Olha a picanha, hein? Ih, deu fone Eita, valeu isso? Valeu Vai piorar, hein? Valeu, Bruno Tá com certeza Valeu, Bruno Tamo junto Tá cansado, né? Vai ver que tem É não, ele tá bem cansado nele Vai encerrando aqui Pra essa feira das árvores De Campina Grande Já se inscreve no canal Sei que não é inscrito Vamos falar aqui da granja Azeven Azeven tem suíno disponível Todo o tempo aí Pronto pra abar Tá bom? Você que tem seu mercado Seu açougue Seu abatedouro Você que quer comprar pra revender O local ideal É lá na granja Azeven Suíno Já pronto pra abater